Serra do Amolar, um programa exclusivo passando por lugares remotos e longe da rota turística. Exatamente. Assim é a Serra do Amolar, localizada na bordo oeste do Pantanal, próxima à fronteira com a Bolívia. Ainda pouco conhecida até mesmo por brasileiros, tempo assim de lancha, bicicleta, caminhadas, caiaque, interação com a comunidade local, inscrições rupestres, cultura e muita história. É uma área alagada com montanhas. Exatamente isso. Uma paisagem um tanto incomum lá para o Pantanal, né? Rios de águas cristalinas e, claro, muitos safários de observação da rica flora e fauna. A gastronomia típica garante energia suficiente para a gente explorar tudo isso. E eu vou contar para vocês um pouquinho de como foi a minha experiência na Serra do Amolar. A gente saiu cedinho aqui de São Paulo, com destino a Campo Grande. E já na chegada a gente tem um transfer para Corumbá. São 422 quilômetros, mais ou menos 5 horas e meia, passando por uma estrada parque linda, a Piraputanga. Uma paradinha para o almoço durante esse trajeto e chegamos a Corumbá. Um tour, a gente faz um circuito cultural onde a gente visita o Monumento Viola do Cocho, um prédio Vasques Filhos datado de 1900, onde é a sede do IHP e o Museu da História do Pantanal. Onde tivemos o prazer de conhecer uma figura que nos fez sentir vontade de voltar à escola para as aulas de história, sabe? O querido Sandro Assef. Eu vou colocar o Instagram dele aqui para você. Depois de um dia de viagem e muita novidade nesse destino que pouco pensamos em visitar, né? Nunca pensei em ir para Corumbá nas férias. Seguimos para o nosso descanso e, é claro, mais uma surpresa. O hotel na borda do Rio Paraguai, chamado Hotel Xalã na Pantaneira. Na manhã seguinte, bagagens devidamente organizadas e bora Rio Acema. Partimos cedinho com destino a Serra do Amolar, na pousada do Amolar. Esse trajeto é feito de lancha e leva aproximadamente uma hora até a primeira parada, na fazenda do Jatobazinho. A gente vai conhecer uma escola pantaneira, a escola pantaneira Jatobazinho. Aqui é realmente emocionante. É uma visita onde você se surpreende de tanta organização, tudo tão limpinho. E esse projeto ajuda que vocês sentem uma criança, as ribeirinhas, tá? Continuamos Rio Acema e já paramos para um banho nas águas cristalinas, num braço de rio chamado Curixo. É um braço do rio Paraguai, Paraguamirim. Eu vou mostrar aqui o vídeo para vocês. A Cordaógua é 100% cristalina. O interessante é que ela é cristalina pelos sedimentos que é filtrado, né? Ao longo de todo esse percurso que essa água desce. Ele é filtrado pela vegetação, pela areia. Areia essa que fez esse fenômeno de assoreamento também lá no Rio de Janeiro, no Rio de Janeiro de Acaparico. Parte dessa areia vem descendo vagarosamente por um leito do Rio Paraguai, que é uma das grandes populações da gente. E os sedimentos que ficam em meio à água, eles vêm basicamente parando, né? Em grande parte é de uma alga que a gente consegue encontrar com facilidade, chamada alga macrófita. E essa alga tem um grande papel de ir segurando esse sedimento. Em alguns lugares ela é completamente fechada, né? Onde os sedimentos param com mais intensidade, mas esses sedimentos vêm gradativamente parando um pouquinho aqui, um pouquinho ali e chegando nesse ponto completamente cristalino. E o interessante de tudo é que nesse local a gente consegue ver o Rio Paraguai como se ele estivesse com água clara. Ou seja, todos os animais que existem dentro do Rio Paraguai existem aqui, né? Nessas águas cristalinas. Então a gente pode ter a oportunidade de mergulhar com peixes que existem dentro do Rio Paraguai. Dourado, Piraputanga, Curimbo, Piavossu, a Piranha, né? A gente consegue em alguns pontos mais rasos e também com a temperatura mais elevada, ver a raia, ver peixes de couro como o jaú, o pintado, o caixara, mas isso em determinadas épocas do ano. E isso é o diferencial dessa região para que a gente possa trazer visitantes e mostrar o quão bonito é essa região. Que legal, obrigada, Adriana. Bom, não preciso mais dizer que é maravilhoso, né? E bora para a navegação mais duas horinhas, estaremos na reserva Eliezer Batista, em Novos Dourados, né? Para o almoço e seguimos para a reserva Curizão. A gente chega lá já fazendo uma trilha linda no Pôr do Sol, que pode também ser feita de caiaque. E o que mais tem para fazer na Serra do Amolar, se vale a pena todo esse tempo, esse percurso? Eu já vou começar falando para vocês de uma trilha que eu amei muito fazer, um dia maravilhoso, a trilha da Gaíva. São 12 quilômetros em terreno plano, nível leve, passando por áreas de campos e matas. E nessa região tem uma espécie de macaco chamada Zog Zog, além do macaco prego, né? Vou colocar uma fotinha aí para vocês entenderem melhor sobre os dois. E a gente vai caçando, vai procurando, fora a quantidade de aves, né? Então, prato cheio para quem gosta de fotografar. No final dessa trilha é um banhozinho de água natural, porque ninguém é de fé, aquele calor maravilhoso. E uma coisa muito legal é que no retorno você pode escolher se você faz essa trilha caminhando ou se você volta de bike. Eu escolhi a bike, né? Amei, você também vai ver uma fotinho aí. No outro dia, no outro dia que eu gostei demais, foi o dia que a gente visitou o Parque Nacional do Pantanal. Esses passeios são feitos de fluvial, né? De barco e sempre em grupo exclusivo, tá? E uma das paradas, na volta, a gente parou para ver o sítio arqueológico, né? Na beira do lago. E depois, na volta, lógico que ali é um berço de aves, né? E na volta, a gente passa na Barra de São Lourenço para encontrar com as artesãs ribeirinhas que fazem um trançado de fibra de camalote, que é, juro para vocês, a coisa mais linda. Então, tem um monte de coisinha legal ali que você pode conhecer e comprar. Além da conversa, do bate-papo, cafezinho fresquinho. No dia que a gente fez essa trilha, foi muito bacana, porque na hora que a gente estava chegando ali, logo na parte da manhã, que a gente chegou para tomar um banhozinho ali no rio e tudo mais, o guia parou e falou, olha, gente, aqui tem uma família de queixadas, tá? Eu não sei se vocês conhecem queixadas, eu vou colocar uma foto aqui para vocês darem uma olhadinha, mas uma família deles. E aí, ele começou a explicar para a gente como que essa família se organiza. E o que a gente deve fazer se, por um acaso, nos depararmos com essa família? Dá só uma olhadinha na explicação do nosso guia Adriano. Então, no bando, a gente tem as fêmeas, o alfa fica numa posição bem mais acessível a todos, mas as fêmeas ficam após o alfa e bem no meio ficam os filhotes jovens, os filhotinhos pequenos. E esses que vão desgarrando e ficando ao redor são chamados de batedores. Onde é o risco da gente encontrar com o bando? É o seguinte, a gente vir, né, conversando sem perceber e os batedores ficarem atrás da gente, a gente se deparar diretamente com o bando e o filhote. O que acontece? O bando e o filhote vão correr e os batedores que estão atrás da gente vão atropelar a gente. Esse é o risco que o queixado oferece nesse ambiente do qual a gente se encontra aqui hoje. Eles não são caçados, eles não vão vir de encontro para atacar, exceto se a gente estiver entre esses dois, esse pessoal, né, esses dois grupos, são os batedores e o bando de filhotes. Mas se caso a gente encontrar, eu vou tentar identificar os batedores. Tem um local que eles referenciaram ali, que é onde está caindo uma frutinha chamada acupari, que eles estão comendo, então, quando estiver próximo de chegar lá, eu vou com mais atenção para que a gente possa identificar os batedores. Fizemos outra trilha de seis quilômetros chamada trilha Morrinhos. Essa é de nível médio, então quem curte caminhar vai amar. Essa caminhada é em grande parte em área sombreada, dentro da mata, até o mirante, que é mais ou menos 150 metros de altura, onde você tem aquela vista da planície pantaneira. Sabe aquela imagem que a gente vê de Pantanal, daqueles... Gente, eu não vou nem falar, é lindo, vou mostrar fotos aí para vocês, tá? E exatamente como a gente vê nas revistas, de tirar o fôlego em todos os sentidos, tá? Porque é bem lindo. No último dia, como não temos tempo de sair, vamos lá, direto para Campo Grande, a gente tem que parar na região próxima a Corumbá, ou mesmo, né, uma fazenda ali no Pantanal. Tá? Nesse programa que a gente tem com duas saídas exclusivas, a gente colocou na volta, uma noite, na Fazenda São Francisco, tá? Para dar uma paradinha e ainda continuar naquele clima de paz e natureza, antes de voltar aqui para o mundo real. Temos agora duas saídas exclusivas aqui do Adventure Club, para no máximo 12 pessoas, são 7 dias de viagem no total, e os valores a partir de 8 mil reais por pessoa, tá? As saídas dia 3 de setembro e 16 de outubro. Ah, e você deve estar se pensando, poxa, 8 mil reais para eu ir para o Pantanal passar 7 dias? Exatamente. Pensa o seguinte, lugar exclusivo, totalmente desenhado na natureza, eu vou contar um segredo, que eu não posso prometer, mas eu vi uma onça pintada, exatamente isso. É uma região na qual a gente pode encontrar onças pintadas, não é uma coisa que a gente escreve ou coloca, porque é muito difícil, tá? Nós temos ali pessoas super envolvidas nos projetos, tá? A gente tem uma comunidade ribeirinha maravilhosa, a gente tem deslocamentos enormes de barco, de, enfim, alimentação maravilhosa, gente. Eu acho que eu engordei uns 3 quilos, mentira, brincadeira, não engordei não, mas é maravilhosa a comida. Fora a equipe e o time, que assim, é de você sentar no final do dia e chamar para uma conversa, porque é muito conteúdo. Então, eu sinceramente fiquei encantada, eu já tinha feito Pantanal em outra ocasião, eu já fiz o projeto de um safário, eu já fiz a Caimã, eu conheço outros lugares ali da região e posso afirmar que é exclusivo e único. Então, te convido a fazer essa viagem e mudar um pouquinho a nossa visão aí de Pantanal. Pantanal em Pantanal em Pantanal em Pantanal em Pantanal.